Você já sabe que aqui no Rock in Rio o palco também é todo seu, né? É isso aí, amiga. Na semana passada eu fui na Roda Gigante, fui no carrossel, conversei com uma galera e andei por todas as ativações super legais que o Itaú trouxe para o festival. É o Itaú, patrocinador master do Rock in Rio, né? Mas agora, amiga, eu quero saber uma coisa. Se você, Júlia Molina, está preparada para ocupar o palco essa semana? Eu nasci pronta, estou pronta e ainda vou convidar uma galera para vir junto comigo ocupar o palco. Eu quero ver, hein? Vai lá. Então bora animar esse lugar. Estou aqui na Arena, um espaço criado pelo Itaú em collab com o TikTok, onde vários artistas vão se apresentar, inclusive se você não pode estar aqui, está aí de casa, você pode acompanhar tudo com exclusividade pelo TikTok. Então bora agitar esse lugar. Quero saber de vocês, qual é o sentimento de vocês estarem aqui no Rock in Rio? Ó, a primeira experiência, está sendo incrível. Meu sonho desde o Mike era vir. Está muito emocionante, a gente já entrou, estou tremendo até agora, de tanta emoção, quero viver tudo isso aqui. Energia maravilhosa, assim, a cidade do Rock, fantástica. Estou me sentindo, assim, super animado. É isso aí, gente. Com o Itaú, o palco é todo seu. E eu quero saber agora de vocês, como seria, se vocês ocupassem aqui, ó, o palco da Arena, como vocês fariam o show de vocês, se seria solo, se seria com banda, figurino. Palco solo, show solo, funk, pop, tudo de farofa que eu gosto. Ah, eu acho que eu teria vários dançarinos, bastante brilho. Eu, como aspirante à cantora, eu já ia logo animar o público, ele guitarrista, a gente ia puxar o... Guitarrista! A gente ia puxar o solo, de deitar, de joelho, fazer o solo na frente da galera. Meu show ia ser bem pop. Com mil bailarinas, assim. Eu acho que eu iria para a dancinha, algo TikTok, com muito brilho. Você manja das dancinhas do TikTok? Eu tento, eu tento. Tem muito fogo de artifício, a cara é uma coisa grandiosa. Todo um negócio, gente, ele montou real o palco todo, ele já pensou na estratégia inteira. Vai colocar vários dançarinos com cores vibrantes. E o cantor no meio do solo ia fazer o que, cantora? Bom, se eu conseguisse animar a galera o suficiente, eu ia tentar, né, ir lá na galera me jogar e animar todo mundo. Pular, fazer aquele negócio que o cara vai do palco e pula. Exato, exato. Eu já queria sair dali, ó, sabe? Uma coisa mais aparecendo do chão, brota, do chão sobe e gira. Incrível, e com muitos bailarinos, desde lá de baixo até aqui em cima, seria um show de funk maravilhoso. Gente, eu amei, ó, já que vocês então já tem toda a ideia que vai fazer aquilo e outro, eu quero topar um desafio pra vocês. Vocês topam fazer um feat comigo, a gente vai fazer um show, montar um show e fazer o feat acontecer. Bora? Só se for agora. É? Let's go, Largo. Fechou, fechou. Bota aí, é topo sim. Bora, let's go. Bechou, fechou. Olha lá! E aí, amiga? Me conta, como foi? Ó, foi incrível. Realmente me senti como se eu estivesse no verdadeiro show. Não, é demais. Ocupar o palco aqui na Cidade do Rock é incrível e Itaú arrasou demais. É isso, João. Realmente foi incrível e a gente se vê no próximo Rock in Rio. Com certeza. Beijo! Beijo, gente!